Pô, rapaziada, do que comer na bolachinha aqui, vou fazer um vídeo pra vocês aqui rapidão Só pra mostrar o Walter, pô, rapaziada, não tem como, velho Não tem como, esse cara ainda tá jogando bolo, mano Que que é isso? Antes de eu deixar um vídeo aí, tudo que eu achei pela internet aí do Walter jogando Eu vou deixar nesse vídeo aqui, beleza? Então é isso, se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante aí pra me ajudar, beleza? Mas é isso, mano, deixando aí os melhores momentos aí Se não der direito autoral e tudo mais, eu acho que não vai dar, não E é isso, é isso que eu convide aí, agora eu não volto pra falar sobre É, olha só, sorriso chamado pelo William Campos O time dentro do gramado vai ser isso, tá aí, ó William Campos chama o Walter, do São José de Porto Alegre, do Porto Por onde ele passou e fez sucesso Pelo lado do time do Guarani Erro de passe, sobrou pro Walter, primeira bola nele Na bola é o Germano Leva pro campo de ataque, Walter Mas é difícil, o cenário é muito complicado pro Guarani Pra esse segundo turno E vai ter que apostar tudo nessa briga contra o Bagé Saiu o Walter De novo o Germano Walter vem aqui no meio de campo pra pegar e tocar na bola Tem né, 49 minutos E vamos embora, lançamento pro Walter Briga vai fazer a festa durante essa semana Teve vitória do Pelotas, a pita pela última vez, Giovanni Luiz da Silva Então galera, deixa a opinião de vocês aí nos comentários aí Eu quero saber a opinião de vocês, eu vou responder a todo mundo, beleza? Walter tinha tudo pra ser um crack, né? Agora tá aí, jogando no Pelotas aí Pela Serie A 2 Galchão Se inscreva no canal aí, curta, comenta, compartilha bastante pra me ajudar, beleza? Manda esse vídeo pra muitas pessoas aí Que vocês já estão me ajudando muito, beleza? Um abraço, boa noite aí, fiquem com Deus Até mais